Blog do Acelio com a conselheira Piedade Ferreira Só para nos explicar esse caso da família que retirou a bebê Heloísa A garotinha Heloísa do HGM Diz que não quer que passe por uma cirurgia, que não vá para São Luís Falou também que o conselho falou em polícia Para fazê-la voltar ao HGM Por favor, conselheira, esclareça Acelio, boa tarde Em momento algum na vida da família hoje aqui A gente falou em questão de polícia O que nós falamos foi sobre a questão da negligência da família E que a gente sabe que questão de negligência é crime E o que eu falei é que a família poderia responder junto ao Ministério Público Por essa situação de ser negligente com a vida dessa criança Nada de polícia Nada de polícia Eu tenho nas minhas mãos a questão da documentação hospitalar Onde diz que a criança é cardiopata E é hipertensiva pulmonar Entendeu? Ela tem um cansaço que não passa A dona Alderina, avó mesmo, fala no áudio Que a criança tem um cansaço que não passa Todos nós sabemos que uma criança que tem um cansaço assim Ela precisa de um atendimento especializado E a nossa chamada desses familiares aqui foi exatamente para sensibilizar eles A procurar A voltar para o HGM Para que essa criança seja avaliada Por um especialista Cardiologista pediatra Porque na realidade é uma avaliação que a criança vai fazer Não é uma cirurgia Como mencionaram Primeiro a criança vai ser avaliada Clinicamente por um cardiologista pediatra E daí esse cardiologista vai dizer Se a criança vai passar por uma cirurgia Se a criança vai tomar alguma medicação E vai ficar legal Quanto tempo vai ser necessário Essa criança Para fazer a cirurgia É essa avaliação que vai dizer Entendeu? Agora, conselheira Em ela continuando A família continuando Com essa ideia que eles têm De levar para Terezinha Não queremos para São Luís Que você dizia uma coisa interessante Que seja rápido Que seja urgente Porque a saúde aí Pelo registro médico A saúde dela está correndo risco Exatamente Se for para levar para Terezinha Ótimo Que vão Que não esperem muito Hoje ainda é terça-feira Amanhã é quarta Levem amanhã Levem quinta Mas que levem Se não querem a ajuda Se não querem levar Pelo HGM Para São Luís E se tem condição De levar para um outro Centro médico Que levem Mas que seja rápido Porque a gente não tem O controle da vida Entendeu? E se o médico Está dizendo Que é necessária Essa avaliação Que levem Para essa avaliação Entendeu? O nosso papel aqui É contribuir Nesse sentido De informar a família Dos riscos Que a Heloísa Está correndo E a partir De um documento Um exame Feito clínico Por um especialista Cardiologista Que está aqui Está aqui o exame Feito Datado Do dia 3 de agosto 3 agora Entendeu? Então Há uma certa urgência Na saúde dessa criança E essa é a nossa maior preocupação Eu queria até aproveitar Para parabenizar Eu que critico tanto Queria parabenizar Eu vi a papelada aqui Que você mostrou Do HGM E o hospital Fez tudo certinho Inclusive Abriu a vaga Exatamente E será reaberta Se a família Voltar para o HGM Nós do conselho Junto com o serviço social E mais a pediatra do HGM Estamos unidos Para que se essa família Voltar Essa vaga Seja reaberta E que ela seja solicitada Com mais urgência ainda Para essa criança E para essa avaliação É uma avaliação Não é uma cirurgia Só para nós encerrarmos De toda forma A senhora é conselheira Cumpre um papel institucional E um dos papéis É comunicar isso Ao Ministério Público Para que ele decida também Faça intervenção Sim E possa até Contribuir Com essa questão Da agilidade Da ida dessa criança Via Os meios legais Porque é um direito Da criança à vida É um direito da criança A ter saúde Entendeu? Esse foi também A forma que eu entrei Em contato com o Ministério Público Para essa ajuda também Porque o Ministério Público Juntos É mais uma força